Oi, estou aqui de volta no Inglês to You e hoje eu vou te fazer um convite. Let's learn English. Vamos estudar inglês? Vamos aprender inglês? E você vai me dizer, hum, que pena, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho que fazer todo o serviço da minha casa. Oh, I'm sorry, today I can't, I have to do everything, I mean, all the house chores in my house. Hum, eu vou te dizer então que você vai aprender inglês sim, já que você tem que fazer todos os serviços de casa, então vamos falar sobre eles. Hum, let's go to the movies tonight? Hum, I can't, I have to do the dishes. Hum, eu não vou poder ir no cinema hoje à noite, porque eu tenho que lavar a louça. E isso acontece muito com os adolescentes. Ah, eu não posso sair hoje, que minha mãe pediu para eu lavar o banheiro. Ah, eu não posso sair hoje, que minha mãe pediu para eu lavar a garagem. E eu vou te ensinar hoje como é que nós dizemos essas coisas, todos esses house chores, esses serviços de casa, em inglês. Nós temos homework, né? Muitas pessoas fazem homework, I do the homework. Eu faço a tarefa de casa. E essa homework é mesmo a lição de casa, o que eu tenho que fazer. E the housework, o serviço de casa, the house chores, as tarefas de casa. Como é que eu digo essas palavras? Como é que eu faço elas? Você vai aprender agora a falar para a sua família inteira o que você faz na sua casa. Geralmente, nós vamos usar o verbo to do, fazer. Então, to do e mais alguma coisa que eu tenho em casa para fazer, tá? Então, to do the dishes. I do the dishes. Eu lavo a louça. Aí você vai me perguntar, mas não é I wash the dishes? Até poderia ser, mas tem essa expressão pronta. Do the dishes. Lavar a louça. Dishes são os pratos. Louça, em geral. I do the dishes. She does the dishes. Ela lava a louça para mim. Eu lavo a roupa. I do the laundry. Eu lavo a roupa. E não é I wash the clothes? Pode até ser, mas também tem essa expressão pronta, assim como do the dishes. I do the laundry. E aí nós temos outras coisas que fazemos sempre em casa e que muitas vezes não sabemos como falamos. O que eu faço em casa? I do the ironing. Eu passo roupa. Eu passo roupa. I do the ironing. I do the dusting. Tiro pó. I do the dusting. Dust. Poeira, né? Dusting. Tirar o pó. Eu faço a varreção da minha casa. I sweep. Também posso dizer assim. I sweep my house. Eu varro a minha casa. Posso dizer tanto como do, quanto direto o verbo. Eu preparo as refeições. Então, I prepare breakfast. I prepare lunch. I prepare dinner. I prepare the snacks for my son. Eu preparo os lanches pro meu filho. I clean the bathrooms. Eu limpo os banheiros. Eu limpo os quartos. Olha a diferença. Bathroom. Bedroom. É muito próxima a diferença, mas são coisas totalmente diferentes. Bath. De banheira. Bed. De cama. Tá? Não esquece nunca mais isso daí. Bathroom e bedroom. I water my plants. Eu molho as minhas plantas. I wash the garage. Eu lavo a garagem. I clean the yard. Eu limpo o quintal. E assim, várias outras situações. E a coisa principal que as mães amam que os filhos façam. Se você é um adolescente, você vai me entender muito bem. Porque eu tenho os meus filhos em casa e eu sempre falo isso. Did you make her bed? Você já arrumou a sua cama. Você já fez a sua cama. Did you make her bed? Você reparou agora que eu usei o make e não o do, né? Ah, e como é que eu vou saber? Com o uso aí, com outros vídeos, eu vou te explicar quando que eu uso o make e quando que eu uso o do. Mas com o bed, eu vou usar make the bed. E não vou dizer make the dishes, mas sim do the dishes. Bom, agora você já é capaz de responder se alguém te perguntar. Let's go to the movies. Vamos ao cinema? E você fala, oh, I'm sorry. I can't. I have to do the dishes for my mom. Ou não posso, eu tenho que lavar a louça pra minha mãe hoje. Não vai dar. Ou então, how about going to the swimming pool? Que tal irmos à piscina? Eu tenho que dar comida pros cachorros, eu não vou poder ir agora. Você já sabe responder quando você não puder por conta de um trabalho de casa. Ou, I have to do my homework. Eu tenho que fazer a lição de casa mesmo. I have to study for the test. Bem, espero que tenha te ajudado em mais alguns vocabulários aí que você ainda não conhecia muito bem. Treine isso. São coisas do nosso dia a dia que nós usamos bastante. É claro que numa viagem você não vai lavar a roupa ou você não vai fazer a comida. Mas você pode estar numa conversa com alguém e a pessoa te falar sobre isso. E você tem que ser capaz de responder, de compreender e de entender e responder de volta pra ela. Espero que te ajude muito. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Espero te ver aqui novamente no próximo post. Acompanhe sempre o nosso canal. Até mais!